DJ Gannabes, neguinho, tô pegando homenagem demais Em uma semana, segunda de dia, pato, segunda de noite, a Ana Na terça de manhã, a Dani ligou pra mim Na quarta foi homenagem com a Silvânia e a Yasmin Na quinta, a Aline, a Karine, a Isabela Na sexta, Ju no carro e a Kate no Mandela A Cris, a Carla, já que a Rose foi no sabadão Só parei no domingo após o pau da convulsão Me chame de viciado, usuário, paranoia Me mudei pra Xotolândia e tô viciado em Xota Me chame de viciado, usuário, paranoia Me mudei pra Xotolândia e agora é Xota toda hora Xota toda hora, Xota toda hora Nós fuma, cheira ela e depois nós abafora Xota toda hora, Xota toda hora Tem sempre uma chegando quando a outra vai embora Xota toda hora, Xota toda hora Nós fuma, cheira ela e depois nós abafora Xota toda hora, Xota toda hora Tem sempre uma chegando quando a outra vai embora Xota toda hora, Xota toda hora Ligou pra mim, na quarta foi em ménage com a Silvânia e a Yasmin Da quinta a Aline, a Karine e a Isabela Na sexta Ju no carro e a Kate no Mandela A Cris, a Carla, Jaque, a Rose foi no sabadão Só parei no domingo após o pau da convulsão Me chame de viciado, usuário, paranoia Me mudei pra Xotolândia e tô viciado Me chame de viciado, usuário, paranoia Me mudei pra Xotolândia agora é Xota toda hora Xota toda hora, Xota toda hora Nós fuma, cheira ela e depois nós aba fora Xota toda hora, Xota toda hora Tem sempre uma chegando quando a outra vai embora Xota toda hora, Xota toda hora Nós fuma, cheira ela e depois nós aba fora Xota toda hora, Xota toda hora Tem sempre uma chegando quando a outra vai embora Xota toda hora, Xota toda hora 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 O que é isso?